Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Será que chove? Será que para de chover? Será que sai sol? Será que chove mais? Será que dá para chegar até o final da corrida? Umas quantas vezes no decorrer da história da Fórmula 1 nós presenciamos corridas assim, caóticas, com problemas extravagantes, alguns até inexplicáveis. Uma que ficou marcada para mim na história foi o Grande Prêmio do Canadá de 1989. Então essa é a nossa história de hoje. Música O Grande Prêmio do Canadá de 89 era a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 18 de junho de 1989 no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Era início de temporada ainda, e um início conturbado, entre os dois postulantes ao título mundial. O brasileiro Ayrton Senna e o francês Alan Prost, os dois companheiros de equipe na McLaren. A dupla que dominou o Campeonato Mundial do ano anterior, 1988. Nesse momento, o Alan Prost era líder do Campeonato Mundial, com 29 pontos conquistados. O Senna era o segundo, com 27. Era certo que os dois brigariam pelo título mundial mais uma vez. Eram os dois melhores pilotos ali daquele momento, com os dois melhores carros na mão. Por mais que a McLaren Honda não dominasse tanto quanto tinha dominado o 1988, ainda era disparado o melhor carro do grid. Mas começou uma treta muito grande entre o Senna e o Prost, desde o Grande Prêmio de San Marino, quando houve a tal quebra de acordo entre os dois. Que eu já trouxe episódio aqui no canal falando sobre. Quem não conferiu ainda, confere lá. A partir do Grande Prêmio de San Marino, a amizade entre os dois tinha acabado, e o clima definitivamente tinha esquentado. E aí, na quinta-feira, ali na semana de Grande Prêmio, a McLaren se reúne pra dar uma entrevista coletiva. Ron Dennis, o chefe da equipe, Ayrton Senna e Alan Prost. Todos juntos. Só que quando todo mundo esperava uma explicação e um desfecho pra essa história, pra apaziguar as coisas e o clima voltar a ficar bom dentro da equipe, nada disso aconteceu. O Ron Dennis jogou toda a culpa do que vinha acontecendo na imprensa, que vinha rotulando o Ron Dennis de ser parcial dentro da equipe. O Senna nada falou, nem abriu a boca. E o Prost falou que estava com o caminho aberto dentro da Fórmula 1, e não sabia qual seria o seu destino pra 1990, definindo ali de vez o seu descontentamento com a equipe, e abrindo caminho pra sair da McLaren. E aí já começava a rolar os possíveis destinos do Prost saindo na McLaren. Dentre os principais destinos estavam Ferrari e Williams. Falando em Ferrari, quem garantia já ali um lugar pra 1990 era o inglês Nigel Mansell, que já integrava a equipe italiana e renovava o contrato pra 1990. Por mais que a Ferrari vinha sofrendo bastante com problemas técnicos ali no início de 1989. Muitos problemas no câmbio semiautomático que a Ferrari tinha implementado ali no ano. Era um sistema que ainda estava em fase de desenvolvimento, de otimização, a Ferrari tinha sido a pioneira nesse sistema, só que o Mansell acreditava muito no sucesso desse dispositivo. E também no crescimento da equipe com a implementação dessas evoluções. Então decide por renovar com a Ferrari pra 1990. Só que o Mansell acabou virando assunto principal em certo momento ali do final de semana em Montreal, por outra coisa. Em uma das entrevistas que o Mansell dá já ali em Montreal, o Mansell fala que dentro da McLaren a Honda poderia sim estar beneficiando o Senna em relação ao Prost, como havia acontecido na Williams, onde a Honda beneficiava o Piquet em relação a ele, ao Mansell. Inclusive o Mansell dá como exemplo o grande prêmio de Portugal de 87. Quando o motor da Williams do Mansell para, a linha estouriu quando ele liderava a corrida e era o favorito a levar a vitória. E depois com o carro já recolhido aos boxes, o pessoal da Honda simplesmente religa o motor sem fazer nada, sem precisar de algum reparo. Ou seja, nas palavras do Mansell, ele dá a entender que aquele motor estava programado para se desligar no decorrer da prova, para que ele não vencesse a corrida. Com essa declaração do Mansell, os torcedores do Prost, que já estavam fervorosos com a possibilidade da Honda e o Ron Dennis estar beneficiando o Senna em relação ao Prost, ficam malucos. E a partir dali, se o clima estava quente no paddock, pega fogo de vez. Principalmente dentro da McLaren. Quem não estava numa boa ali naquele final de semana era a Lotus. A equipe do brasileiro Nelson Piquet, que naquele ano contava com os fracos motores Judd, não tinha marcado nem um ponto no campeonato ali nas cinco primeiras etapas. O Piquet já vinha ficando até meio ausente dentro da equipe. Já estava meio que largando de mão. Era nítido que o brasileiro não queria mais continuar ali. E pior, quem não queria mais continuar ali também era a Camel, que já vinha correndo atrás de uma equipe de topo para ser patrocinador master, já que a Lotus tinha deixado definitivamente de ser uma equipe do pelotão da frente. E a favorita da Camel para se colocar como patrocinador master era a Williams. Já dentro das pistas no treino classificatório, Alan Prost em primeiro, fazendo a primeira pole position dele do ano. Até então só tinha dado pole do Senna, que dessa vez teve que se contentar com a segunda posição. O italiano Ricardo Patrese da Williams ficou em terceiro, com o austríaco Gerhard Berger da Ferrari em quarto. O Mansell com a outra Ferrari em quinto, e o belga Thierry Boutsen da Williams em sexto. O brasileiro Maurício Gujomim ficou com a décima sétima posição com a marcha. O Piquet só em décimo nono com a Lotus. Olha que horror que tava esse carro. E o Roberto Pupo Moreno com a Coloni fechando o grid na vigésima sexta posição. No domingo, chuva na ilha de Notre Dame. Asfalto molhado no warm-up, muitas escorregadas por parte de vários pilotos. E por mais que a chuva tivesse cessado na parte da tarde, o asfalto continuava bem molhado. E a galera precisou alinhar no grid de largada com o pneu de chuva. Preparando-se pra largada, na volta de apresentação o Berger tem problemas. E aí o procedimento de largada é adiado. Seria dada mais uma volta de apresentação e a formação do grid seria refeita. Sendo assim, alguns carros que tinham dado a primeira volta de apresentação e perceberam que a pista já tava de certa forma seca, resolveram entrar nos boxes e colocar pneu slick. Dentre eles, o inglês Nigel Mansell com a Ferrari e o italiano Alessandro Nanini com a Benetton. Esses largariam dos boxes. Todo mundo sabe que quem larga dos boxes só pode sair dos boxes depois que os carros do grid passarem pela saída dos boxes. Então presta atenção, porque é dessa forma que nós temos a largada para 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 1989. E é aí que começa a confusão. Antes das luzes da largada na pista serem acionadas, a luz na saída dos boxes liberou os pilotos ali pra sair. Os que estavam no pit lane. Na realidade, a luz não tinha liberado. A luz laranja tinha sido acionada pra que os pilotos saíssem com cuidado dos boxes, pois a pista estava escorregadia. Mas Nigel Mansell e Alessandro Nanini entenderam que já era pra sair. E foram pra pista bem antes dos carros lá do grid de largada largarem. Lá no grid, com a luz verde, Prost larga bem. Se mantém a ponta, a frente do Senna ali nas primeiras curvas. O que o Prost não sabia é que bem na frente dele já estavam Nigel Mansell e Alessandro Nanini. E aí, conforme o Prost ia chegando nesses dois aí que tinham largado antes, Mansell e Nanini tomam bandeira preta da direção de prova e são desclassificados. Aí nas posições oficiais, por mais que na pista não fosse assim, nós tínhamos Prost em primeiro, com Senna em segundo, Patrese em terceiro, Berger em quarto, Butsen em quinto e Andréa de Césares com a Dallara na sexta posição. Na volta dois, o Nanini recolhe o carro aos boxes e abandona. Segue as ordens da direção de prova. Estava desclassificado. Só que o Mansell segue na pista, mesmo desclassificado, mesmo tendo tomado bandeira preta. Quem acompanha o canal aqui sabe que não é a primeira vez que eu trago aqui o Mansell tendo este tipo de atitude. Enquanto isso, o Prost, que era líder, reduz o ritmo e vai pros boxes. O Prost achava que tinha furado um pneu. Só que na realidade não tinha, era só a pista molhada e irregular mesmo. E aí, o Senna vira o líder da corrida, à frente do Patrese. E o Senna tem que passar o Mansell, que ainda não tinha recolhido o carro. Se mantinha na pista, mesmo estando desclassificado. Na volta quatro de corrida, o Senna vai aos boxes e troca de pneus. Vai pra pneu slick. Nesse momento, o Prost toma um baita susto quando quebra a suspensão da McLaren. Consegue controlar o carro, mas vai pra grama. E era fim de prova pro francês ali mesmo. O líder do campeonato mundial estava fora. Na volta cinco de corrida, os outros três brasileiros vão pros boxes pra botar pneu slick. E Kego, Geominha e Moreno entram juntos na mesma volta. Só que por mais que não tivesse tão molhado o asfalto, ele ainda tava muito liso. Os pneus slick não aqueciam o suficiente pra ter aderência, e tava bem complicado pra se manter na pista. Na volta sete de corrida, o Berger, que vinha tentando tomar a liderança do Patrese, para com o câmbio da Ferrari quebrado. Seguia tendo problemas o câmbio semi-automático da escuderia italiana. Fim de prova pro austríaco. E aí, o Patrese era líder com o Butsen em segundo e o Senna em terceiro. Na volta onze, o Butsen para pra colocar slick. O céu fica bem claro em Montreal, e dava a impressão de que não choveria mais. Pelo menos por um bom tempo. O Senna já começa a se aproximar do Patrese, que seguia com o pneu de chuva lá na ponta da corrida. E o Gujoumin abandona a prova nesse momento com um curto circuito no carro da marcha. Umidade com eletrônica não combinam. Fim de prova pro brasileiro. Na volta quinze de corrida, o Senna tava pouco mais de um segundo do Patrese. Era questão de tempo pra superar o italiano. Só que o céu repentinamente escurece. E volta a chover. Aí, o Senna começa a ficar pra trás. O Patrese, que tinha se mantido com pneus de chuva, conseguia andar melhor. Na volta quinze, a chuva aperta de vez. Cai um caldo sobre o circuito de Villeneuve. O Senna se vê louco pra conseguir manter o carro na pista. Enquanto o Patrese ia abrindo distância. E nesse momento da corrida, o Nelson Piquet já era nono colocado. Tinha largado em décimo nono o Piquet. Olha a evolução do brasileiro. Na volta vinte e um, o Senna tem que parar e ir pra pneus de chuva. Não tinha jeito. E o Moreno perde a roda dianteira esquerda do seu colôni. Interessante é que o Moreno consegue levar o carro até os boxes só com três rodas. Para nos boxes, coloca quatro pneus em cima do carro e retorna pra pista. Agora sim, com todos os sapatos. Na volta vinte e três, o Piquet também para colocar pneu de chuva. Na volta vinte e cinco, o Ricardo Patrese era líder à frente do inglês Derek Warwick, da Arrows. E do italiano Nicola Larini, da Ozella. Olha só. O Senna era o quarto colocado. E chove demais. Muita chuva. A pista vira um rio. O spray era gigante. Era muito difícil de ter visibilidade naquelas condições. E aí o Senna e o Butsen, que eram dois pilotos bons de chuva, passam a ser os mais rápidos da pista. Passando da volta trinta, o Patrese liderava com folga. Só que ele começava a perder bastante rendimento, porque ele estava ainda utilizando os pneus da largada. E pneus que tinham corrido por boa parte da prova em pista seca. Pneu de chuva em pista seca se deteriora pra caramba. Então os pneus do Patrese estavam no fim, e o ritmo dele começa a ficar muito ruim. O Senna, nesse momento, era em média três segundos mais rápido que o Patrese por volta. Na volta trinta e três, o Butsen dá uma bela rodada na pista. Não sei como, mas ele consegue não bater em nada. Só rodou, parou, deixou o susto passar, e retornou pra corrida. E o Larine também abandona a prova com um curto circuito no carro, assim como tinha acontecido com o Bugeumin. Era muita água na pista, e em vários carros a água tava entrando nos componentes eletrônicos. Na volta trinta e cinco, o Patrese para pra trocar pneus. Não tinha mais condições de seguir com aquele jogo de pneus na pista. E aí o líder da prova era Derek Warwick com a Aeros. Olha só, era a primeira vez que o Warwick liderava uma corrida na carreira. E o Senna tava uns dez segundos atrás do Warwick. O Piquet nesse momento era sétimo colocado. Em duas voltas, o Senna tira oito segundos, a diferença que o Warwick tinha pra ele. E já começa a ameaçar a liderança do Britânico. Na volta trinta e sete de corrida, o Jonathan Palmer bate com a sua Tyrrell, fica com o carro parado na beira da pista, e ao sair do carro, no meio daquele spray, daquela chuva, por muito pouco, o Jonathan Palmer não é atropelado pelo Piquet. Foi um baita susto, e uma sorte enorme do Palmer e do próprio Piquet de não ter acontecido uma tragédia ali naquele momento, no meio de toda aquela água que caía em Montreal. Na volta trinta e nove, o Senna passa pelo Warwick na pista e assume a liderança da corrida mais uma vez. Só que o Senna quase perde a liderança quando escapa da pista logo pra frente, logo após ter passado o Warwick. Por sorte do Senna, o Warwick tava bem lento após ter sido passado pelo Senna e já ia ficando pra trás. E a chuva ia aumentando. As condições só pioravam. Na volta quarenta, o Senna era primeiro, sete segundos à frente do Warwick. Patrese em terceiro com o Butsenha em quarto, De Césares em quinto, o René Arnoux com a Ligier em sexto e o Nelson Piquet com a Lotus na sétima posição. Na volta seguinte, o Warwick abandona com problemas no motor da Arrows. E na volta quarenta e três, para de chover. Simplesmente cessa a chuva. Aí o Senna era líder com vinte e seis segundos de vantagem pro Patrese. E o Piquet roda no hairpin do circuito Gilles Villeneuve. Bem quando o Senna ia colocando uma volta nele. Por pouco os dois não colidem na pista. O que ia dar muito pano pra manga. Mas nada de problemas mais sérios pro Piquet que consegue voltar pra corrida. E o Patrese começa a ter problemas na Williams. Sendo assim, o Thierry Butsen começa a chegar no seu companheiro de equipe. Na volta cinquenta, o Senna era primeiro, com o Patrese em segundo, o Butsen em terceiro, o De Césares em quarto, e o Nelson Piquet em quinto. O Moreno era o nono colocado e estava cinco voltas atrás do líder. Andava bem esse carro da colônia. E eram apenas esses nove carros que seguiam na corrida. Todos os demais dos vinte e seis que tinham largado, já tinham abandonado. Na volta cinquenta e um, o De Césares roda, para ali na beira da pista, dá pinta de que vai abandonar, mas retorna. Resistente o italiano. O Senna reduz muito o ritmo, e aí o Patrese começa a descontar a diferença que o brasileiro tinha na ponta. Mas quem estava mais rápido era o Butsen, que ia colando no Patrese. Na volta cinquenta e oito, volta a chover, e as coisas se complicam novamente. Passando da volta sessenta, o Butsen cola no Patrese. Mas está difícil de passar, por conta da turbulência, que o ar pesado, o ar úmido criava, e de todo aquele spray que erguia na pista. Só que na volta sessenta e um, o Butsen dá o bote. Passa pelo Patrese, e aí quando parecia consolidado, na segunda posição, perde o controle do carro, e quase tira o italiano da corrida. Quase dá uma balroada no companheiro de equipe. E aí o Patrese retoma a segunda posição do Butsen. Por pouco tempo. Porque logo à frente, o Patrese dá uma escapada na pista, e aí o Butsen, sim, fica na segunda posição. Na volta sessenta e quatro, o Moreno abandona com problemas no câmbio da sua colônia. Fim de prova pro brasileiro, que aguentou firme por quase toda a corrida, com aquela carroça na pista, em condições horríveis. Na volta sessenta e cinco, o Rachuva para outra vez. Senna com a vitória nas mãos. Menos de quatro voltas pro final, tinha dezoito segundos de vantagem pro Butsen. Era só levar o carro pra casa. Só que na volta sessenta e sete, o motor Honda da McLaren do Senna, vai pro espaço. O carro do Senna passa pela frente dos boxes, fazendo um barulho horrível, soltando muita fumaça. O Senna acaba rodando, por conta do óleo que banhou as rodas traseiras do carro. Vai pra grama, e era fim de prova pro brasileiro. Thierry Butsen assume a liderança da corrida. E fecha as sessenta e nove voltas, no grande-primo do Canadá de 89, conquistando uma bela vitória. A primeira vitória do Thierry Butsen na Fórmula 1. Ricardo Patrese fica em segundo, com Andréa de Césares e a Dallara na terceira posição. Nelson Piquet em quarto, marcando os primeiros pontos dele, e os primeiros pontos da Lotus, ali em 1989. E aí nós tivemos o Arnú em quinto, o Alex Kaffi em sexto, companheiro do The Césares na Dallara, e o Christian Danner na Real em sétimo, os únicos sobreviventes ao Grande Prêmio do Canadá de 1989. Dezenove carros abandonaram a prova, sete chegaram até o final. O Thierry Butsen era ali, o primeiro belga a vencer na Fórmula 1, desde o Jack X, lá em 1972. E era uma bela dobradinha da Williams, que vivia ali um momento de reconstrução na sua história. O Senna, óbvio que estava insatisfeito, mas manteve um tom amigável ali após a corrida. O Senna disse que era a primeira vez, desde que tinha começado a correr com o Honda, que o motor tinha deixado ele na mão, que tinha traído ele sem aviso. Mais especificamente, foram estas as palavras do Senna. Estava funcionando perfeitamente, com as temperaturas consistentes, e simplesmente parou. Isso nunca tinha acontecido, desde que ele tinha começado a correr com o Honda. O fato é que, na briga pelo campeonato mundial, nada mudava. Prost e Senna seguiam praticamente juntos na tabela, os dois não tinham pontuado ali no Canadá, e a treta entre os dois ganharia mais ingredientes na corrida seguinte, com o Prost correndo em casa, no Grande Prêmio da França de 89. Assunto para outro episódio aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho